Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje, vamos conversar sobre inovação. Inovação a gente tem conversado bastante aqui em diversos segmentos, mas hoje, puramente com inovação. E temos aqui Gabriel, presidente do Conselho de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Temos Júlio, presidente do Conselho de Inovação da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E o Cláudio Nazajon, sempre um participante importante, já foi presidente do Conselho aqui na Associação. Várias vezes. Várias vezes. Para a gente conversar sobre inovação. Então, vem com a gente. Eu vou começar com o Gabriel. Gabriel, conta um pouquinho para a gente do que é ou como é importante a inovação na transição energética, nos mais diversos partes desse ecossistema de energia, como é que a inovação tecnológica é importante. Conta um pouquinho para a gente. Bom, Salles, primeiro, não sei se eu digo obrigado ou não, mas você me botar nessa saia justa e eu falar de inovação diante de dois papas aqui da inovação, o decano da inovação do Rio de Janeiro. A transição energética, ela tem realmente essa questão de inovação. E eu acho interessante porque são dois lados. Primeiro, claro, sempre que você tem uma mudança no perfil de comportamento, você está trazendo coisas novas, isso gera desconforto, gera insegurança, gera às vezes até medo. E eu vejo isso em algumas empresas ainda, acho que cada vez mais as empresas estão entendendo a necessidade da transição energética, mas eu vejo algumas empresas ainda, talvez com uma cabeça mais tradicional, com esse receio, com esse medo e o que vai acontecer, será que isso vai realmente disruptar o meu negócio? E, na verdade, não existe isso. Sempre que a gente tem uma mudança tecnológica, e é interessante que toda revolução tecnológica na história do homem foi uma revolução energética. Então, desde o início do uso do fogo, depois com a adoção, com o início do aproveitamento dos ventos nas caravelas, que permitiu a expansão do mundo, depois com a adoção do carvão, que impulsionou a revolução industrial, com a explosão da era do petróleo, e aí que permitiu a mobilidade, enfim, a ligação do mundo inteiro através de voos comerciais, só foi possível, isso não poderia ter um avião movido a carvão. E, enfim, cada vez mais a gente tem essas revoluções tecnológicas, sempre com base em uma revolução energética. Então, não é nada novo essa transição, nós já passamos por outras transições energéticas na nossa história. E sempre existe esse fator de novas empresas aparecerem com tecnologias, e essas empresas vão incomodar as empresas grandes estabelecidas. E aí nos traz o famoso dilema da inovação, que o Christensen vaticinou isso tem quase 30 anos, e é exatamente que são as empresas grandes, as empresas estabelecidas, as empresas capitalizadas, e no caso da energia, as grandes empresas de petróleo, gás e energia, que são os maiores ameaçados, mas, na minha visão, são os maiores possíveis beneficiários dessa transição energética. E acho que essa é a mudança de mindset que é importante. Por quê? Porque são essas empresas que têm a tecnologia, que têm o know-how, que têm as pessoas, e que têm os recursos, o dinheiro, para fazer essa transição energética acontecer. Então, muitas das empresas de petróleo e gás tradicionais, não só petroleiras, mas prestadores de serviço, são essas empresas que estão também motivando a transição energética. Isso lá desde os anos 90, com a BP, quando ela mudou o logotipo dela de um escudo de batalha para uma flor de girassol, e depois várias outras empresas de petróleo que foram seguindo nessa mesma linha, eu acredito muito que são as empresas de petróleo, de gás e de energia tradicionais, que são as maiores possíveis beneficiárias, se elas forem as líderes desse movimento de transição. Bacana. Júlio, conta um pouquinho para a gente da sua visão, qual é o prisma que você vê essa questão toda da inovação e dessa revolução que o mundo vem passando, e tangibilizar aqui para os nossos negócios, para os empresários da Associação Comercial, os empresários do Rio de Janeiro, e como que isso pode ser um fator diferencial para o desenvolvimento do Estado e do Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Salles, primeiro, obrigado pela oportunidade, uma honra dividir a mesa aqui com o Gabriel, o Cláudio, referência, Nasajon, quando falo de Nasajon, quem é de tecnologia sabe, quem não é também, quem não é também sabe, o que queria eu ter esse informatório ali. Mas é isso, eu acho que o Gabriel falou do medo, as pessoas têm medo realmente de inovar, e inovar não é inventar, inovar é fazer algo diferente, inovar é transformar novas ideias em impactos, impactos sejam eles sociais, ambientais, econômicos, então a preocupação é essa, a gente às vezes fica com essa coisa, eu quero descobrir algo novo, eu quero inventar algo, mas não precisa, você tem que olhar para o lado, fazer benchmark, procurar, buscar ideias, adaptar essas ideias ao seu processo de negócio. Então isso, a inovação passa muito do processo de cultura, então acho que as empresas, isso falta um pouco nas nossas empresas, e acho que isso vai ser um papel importante também do Conselho de Inovação, e eu tenho falado isso com o Gabriel, eu quero que ele seja o mais transversal possível, porque a ideia é a gente proporcionar essa cultura de inovação dentro das empresas. Eu tenho um número interessante aqui, que 84% dos empresários, eles entendem que a inovação é uma alta prioridade nas organizações, só que a inovação da forma que ela é conduzida, esse mesmo número diz que 94% desses empresários se decepcionam com os projetos de inovação que eles executam ou que eles participam. Então você vê que o número, a expectativa é grande, mas a frustração é maior ainda. Então a gente tem o papel e o dever de reverter isso, porque, como eu falei, a inovação passa muito pela cultura, pela transformação, você aculturar os seus funcionários, aculturar o seu time, aculturar a tua organização, a olhar os processos de forma diferente. Quantas histórias a gente, quantos podcasts a gente ouve, quantos vídeos a gente lê, que às vezes um processo, e a inovação não é só tecnologia, a inovação é processo, é principalmente processo. Então, às vezes as melhores ideias, não são as ideias mais caras, as melhores ideias são as mais baratas, é quem está no campo, que tem que ser ouvido também. Eu vejo também um erro muito comum nesses processos, nessas jornadas de inovação, que você tenta adivinhar qual é o problema do negócio do Cláudio. Mas eu não posso, quem vivencia o problema do negócio é ele, então é ele que tem que ser ouvido, é o time dele que tem que ser ouvido. A gente que faz o papel de consultoria, quem trabalha com isso, quem trabalha com inovação, tem que ter o ouvido apurado para entender que problema é aquele e transformar aquilo num desafio. O ecossistema de inovação no Brasil é muito grande, ele tem bastante desenvolvido, você tem aí mais de 18 mil startups, mais de 350 incubadoras, 8 mil investidores anjos, 50 aceleradoras e 5.400 programas corporativos de inovação. Então, assim, são números gigantescos que podem, certamente, se bem coordenados, apresentar bons resultados. Então, eu entendo que é dessa forma, os empresários devem se apropriar, sim, da inovação e devem participar cada vez mais de programas de inovação, mas é óbvio, levando em consideração o seu real problema, não querendo. Primeiro, identificar, é muito comum também, quando a gente entrevista algum empresário, e fala assim, eu quero que me desenvolva um aplicativo que eu tenho um problema, mas a solução é um aplicativo. Nem sempre a solução é um aplicativo. Muitas vezes até é, mas, na grande maioria das vezes, isso não é o problema. Quando ele chega com a solução, ele ainda não está preparado para uma rodada de inovação, muito pelo contrário. Ele não está necessariamente aberto a isso. Ele não está aberto. Ele ouviu, ele viu de alguém, e, claro, muitos produtos servem para muita gente, mas, assim, mas nem todo problema específico ele é resolvido com produtos gerétricos. Então, assim, é preciso ter um cuidado e é preciso trabalhar muito, desenvolver muito isso, para que, de fato, esses números se reverem. Então, a expectativa de inovação aumente e a frustração diminua bastante, porque eu acho que é um grande mercado, o que a gente tem de boas startups aí no mercado é muito grande e isso a gente consegue, isso é possível. Então, os empresários precisam abrir os olhos para a inovação. A associação comercial está aberta para isso, está aberta para oferecer a esses associados inteligência empresarial, usando dados, usando inteligência artificial, não dá para falar em inovação, sem falar de inteligência artificial. O Gartner, ano passado, divulgou as tendências para 2024, e a primeira é inteligência artificial e automação. Então, a gente precisa se abrir. O chat GPT está aí, e foi bom que ele popularizou a questão da inteligência artificial. Hoje, todo mundo fala de inteligência artificial, que já existe há muito tempo, mas foi graças ao chat GPT que isso se popularizou para todo mundo. Hoje, todo mundo consegue usar o chat GPT e entender um pouquinho o que é a inovação. Temos bastante conversa aí pela frente. O Cláudio, eu me lembro, eu estava te falando isso antes, lá atrás, e eu acho que eu te falo toda vez que eu te vejo que uma das inovações que a gente fez na empresa foi comprar um sistema da Nasajon. E isso foi muito bom, porque organizou a nossa parte de contabilidade, a nossa parte de gestão, deu uma organização bem importante, e estamos aí há 85 anos. Então, está dando certo. Não é pouca coisa. Não, não é pouca coisa, está dando certo. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre empresas de impacto. Essa nova visão, que é uma visão para além da questão da sustentabilidade, qual o impacto que essa empresa está causando, que essa organização, que esse produto está causando na sociedade, seja na sociedade, seja no meio ambiente. Conta um pouquinho para a gente, fazer uma consideração sobre o impacto que é a inovação, que é a tecnologia, qual o impacto que isso pode gerar positivo na sociedade, e o não, a não inovação, qual o impacto negativo que acaba gerando. Então, pois é, você pega por aí. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Ricardo, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu anotei algumas coisas enquanto o Gabriel e o Júlio falavam, que eu queria responder para eles, porque vem um pouco nessa pegada. O primeiro ponto é engraçado, como a gente puxa a sardinha para o nosso lado sempre. O Gabriel vinha falando que a energia é sempre o foco da inovação. Eu jamais tinha visto por esse lado, mas agora, ouvindo você, acho que tem a ver. Eu sempre achei que a inovação vinha pelo lado da gestão, pela maneira como nós fazemos as coisas, que é um outro ponto de vista diferente. E o problema é que a inovação ela nem sempre é positiva, nem sempre é boa, nem sempre é necessária, inclusive. Eu tive um bativão, mas eu estava na França, tem uma amiga minha que migrou para lá, casou com um francês, há muitos anos lá, e eu estou com ela lá, e estamos conversando, então eu estou vendo algumas empresas lá. Eu não sei como é que o empresário consegue ter uma empresa na França, porque o ambiente de negócios lá é um... A gente reclama do Brasil. Tem coisa pior do que o Brasil, né? Rapaz, olha, França, Portugal, eu tive agora, eu não quero falar mal, mas assim, nós estamos muito bem aqui, comparado com alguns países, principalmente socialistas. Mas o bate-boca começou porque eu falava para ela, mas como isso aqui, como é que você pode trabalhar seis horas por dia, não pode fazer horário extra, como é que as empresas vão crescer? E ela me falou uma frase que na hora não peguei muito, mas ficou ricocheteando a minha cabeça até hoje. Que é o seguinte, Cláudio, nem tudo é trabalho, nem tudo é crescimento. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a inovação é legal dependendo de como você encara o negócio. Eu tenho discussões com meus médicos de família, os médicos com quem eu tenho mais intimidade, porque são pessoas que têm 40, 50 anos de experiência e estão fazendo a mesma coisa que faziam há 30 anos. Então, o sujeito faz 10 anos de medicina, aí tudo bem, começa no D0, faz uns 10 anos para adquirir, para ter uma expertise, um conhecimento necessário, e a maioria dos teus médicos, dos meus médicos, dos médicos de quem nos assiste, a maioria fica ali o resto da vida. Poxa, estou bem. Zona de conforto. E nada de errado com isso. O cara tem uma... Está bem, é o que ele queria. Agora, isso não nos leva ao próximo patamar. O que nos leva ao próximo patamar? É esse cara que é expert, é o pitangui da vida, pegar essa expertise que ele adquiriu e começa a replicar, começa a multiplicar, para que outras pessoas possam ter o resultado... E construir em cima daquilo, ou seja, elas não partem do D0, elas partem do pitangui para frente. Qual é o problema? Vou exemplificar com o colégio dos meus filhos. Meus filhos foram fazer o ensino médio numa escola diferente daquilo que eles estavam. Eles vinham numa escola até o nono ano, porque hoje é o nono ano. Uma escola muito amigável, muito friendly, tudo amiguinho e tal. Aprendendo... Foram para o ensino médio? Falei, não, agora o foco é passar no vestibular. Então, vá para uma outra escola que tem todo um processo. Uma escola, cara, que funcionava, mas assim, pá, 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 pá. Uma maravilha. Eles criaram um processo, tinha dono, dono preocupado com a qualidade, com tal, não sei o quê. Venderam a empresa. A empresa foi comprada, foi adquirida. E agora, esses filhos que eu estou falando têm 30 anos, né? Agora eu tenho uma filha de 15, né? Veio numa outra etapa da minha vida e chegou a hora dela ir para o ensino médio. E a gente foi ver essa escola. E todo mundo falando mal da escola. Depois que ela foi adquirida, a parte processo continuou. começaram a inovar buscando mais lucro, mais produtividade, mais resultado, mas perderam no ambiente, perderam num monte de coisa. Todos os alunos foram falando mal, acabou indo para o monte de escola. Então, eu estou te dando esse exemplo porque, dependendo do que você quiser, a inovação é boa ou é ruim. E assim, quero fazer um disclaimer aqui, quero fazer um aviso. Eu vivo de inovação. Eu tenho uma empresa de software. Eu faço software de gestão empresarial. Nós lançamos há alguns anos uma inteligência artificial para a folha de pagamento. A Ana Pessoas, que a gente chama, ela faz, ela auxilia as funções de um departamento de pessoal ao ponto de chegar a fazê-lo autônomo. Então, é um departamento, é um DP autônomo. Uma empresa que hoje terceiriza a folha pode fazer dentro de casa com a Ana, que é um robô. Então, assim, para mim, inovação, eu vivo de inovação. Eu preciso de inovação. Porém, nem sempre a inovação é positiva. A gente está vendo aí muitas situações em que as inovações são negativas. Vou te dar um último exemplo e aí passo a palavra de volta para você. Eu comprei um carro no final de 2023. Lamentavelmente, minha mulher foi sequestrada, sofreu um desse sequestro relâmpago. Não aconteceu nada fisicamente com ela. Fizeram um monte de pix e compras e tal, não sei o quê. Foi um trauma financeiro. Mas ficou aquela coisa de que, putz, já estava inseguro onde eu moro, agora, então, piorou. Aí, ela não quis mais andar naquele carro. Vendemos o carro e comprei um novo. Comprei em dezembro de 2023. Está bem? Lançaram. Aí eu falei, puta, por um mês eu não compro a versão, dois meses, eu comprava a versão 24. Mas tudo bem. Aí o vendedor me falou, não, você fez muito bem, porque o teu carro ainda tem algumas coisas que o outro não tem. Por exemplo, banco do carona elétrico. Na versão nova, não tem banco do carona elétrico. Só tem, só o banco do motorista. Então, assim, inovou? Inovou. Melhorou? Não. Então, assim, a inovação não significa necessariamente melhora. É isso que eu queria expressar. O que você quer nessa inovação, né? É isso. E acho que o Claudio tocou num ponto importante, né? Tem a questão da experiência do usuário. Então, talvez, essa inovação não promova uma melhor experiência para o usuário. Eu acho que deveria levar em consideração isso, né? Mas não necessariamente, que foi o lance do carro que ele falou. Quem foi para a Disney, quem foi para a Disney há 10 anos, e agora recentemente, vai perceber um monte de inovações. Mas nem todas são boas. Eu, por exemplo, 10 anos atrás, eu comprava o ingresso na Disney, você podia usar a de Infinitum. Até usei recentemente um ingresso que eu tinha comprado há 10 anos. Mas quem compra agora, você não só não consegue usar a de Infinito, como você tem dia e hora para entrar. Tem que dizer o dia. E não pode pagar em dinheiro. Ainda tem essa. Muitos parques não aceitam mais dinheiro em espécie. Ou é cartão, ou já era. Mas assim, é inovação? É inovação. Melhorou? Não. É um prisma novo que você está trazendo, e eu acho que é bastante importante. o que é essa inovação, ou como essa inovação muda as nossas vidas e de que forma muda, né? E de quem, né? E de quem? Muda a vida de quem? A questão dos ônibus elétricos. Vai mudar a vida de quem? É inovação? Definitivamente é inovação. Há controvérsias, né? Porque, na verdade, o veículo com a propulsão elétrica, ele foi inventado mais ou menos em 1860, quando o veículo com a propulsão à combustão interna veio mais ou menos uns 20 anos depois. Então, na verdade, o carro elétrico é mais antigo que o carro à combustão. O carro à combustão é uma inovação em cima do carro elétrico, porque naquela época o carro elétrico não era eficiente. E muito se discute se, hoje em dia, ele é eficiente ou não. E aí é outro podcast, né? Não vamos nem entrar nessa, mas... E ela, complementando, não é minha área, não vou brigar com o Papa, tá? Mas até onde eu vi, eu vi alguns documentários sobre isso. O etanol, o nosso álcool, ele é mais verde em termos de energia para o planeta do que o carro elétrico. Só que não pegou. É, chama-se a intensidade de carbono, né? Você tem um conceito que é a intensidade de carbono, que é a quantidade de geração de gás de efeito estufa de CO2 que é gerado a cada unidade de energia. E, realmente, a intensidade de carbono dos biocombustíveis, então, o biodiesel, o etanol, o biometano, é praticamente zero. O que você tem de emissões ali, normalmente, é do processo industrial e do transporte e da distribuição. Mas a molécula em si, ela está devolvendo para a atmosfera um CO2 que a planta absorveu quando cresceu. E o elétrico teve que... Às vezes, ele levou carvão na sua geração, entendeu? E tem a questão das baterias, que ainda não está resolvido. Então, assim, não estou convencido com o elétrico, não. Mas, felizmente, vem uma nova geração aí de carro a hidrogênio. Esse aí produz oxigênio. Vai funcionar melhor. Conta um pouquinho do que você tem feito, ou, melhor, do que você está planejando para o conselho de inovação. quais são as ideias novas e como que a gente vai olhar para o Rio de Janeiro, que sempre foi uma porta de entrada do país e um megafone do Brasil para o Brasil e para fora do Brasil. Como é que você está vendo isso aqui, considerando essa nossa plataforma como um hub de negócios? Salles, posso pegar uma carona na sua pergunta? Por favor. Você falou, Júlio, um monte de números bacanas da inovação. Desses números todos aí que você falou, quantos estão no Rio de Janeiro? Pois é. Então, deixa eu começar da primeira pergunta do Gabriel. Infelizmente, não é a maioria no Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem estados muito mais bem desenvolvidos em relação à inovação. Seja no número de startups, seja em ecossistemas de inovação, seja em ambientes de inovação. Por exemplo, se destacam Recife, Recife é referência à inovação, seja ela pública ou privada, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Rio de Janeiro, ele hoje, ele não tem um ecossistema de inovação tão eficiente quanto esses estados e cidades que eu citei. A gente tem um parque tecnológico da UFRJ, que é um espaço maravilhoso. É o Living Lab da cidade. Isso é colocado como projeto e aprovado dentro do parque tecnológico. Mas você vê muito pouco a cidade testando e usando aquele espaço ali da Ilha do Fundão, que é uma cidade. Ali circulam 45 mil pessoas por dia. Então, para você testar qualquer solução, você poderia testar ali um semáforo inteligente, uma faixa de trânsito diferente, um poste, uma cobertura de ônibus. Você não precisa contratar aquilo ali e colocar na cidade inteira e depois perceber que deu errado. Não, você tem um espaço para esse tipo de teste. Isso acaba sendo muito pouco utilizado. E os ecossistemas de inovação aqui na cidade do Rio de Janeiro, eles se falam muito pouco. Você tem alguns hubs de inovação, mas eles pouco se falam. Então, os projetos acabam não cruzando. Esse é o primeiro ponto, respondendo a pergunta do Gabriel. Em relação à tua pergunta, o Conselho vai tomar posse agora, dia 20, semana que vem. Finalmente a gente conseguiu compor o Conselho. E, Cláudio, já fico com o convite. Eu sei que você já passou pelo Conselho, mas acho que essa tua experiência vai me ajudar bastante nesse processo de condução. Mas o que eu tenho falado com os outros presidentes do Conselho, muito com o Gabriel, conversei com o Gabriel, a gente se encontrou lá na Alerj, é que inovação é transversal. Inovação, porque não é um conselho só de inovação. Inovação, transformação digital e tecnologia. Então, é um conselho que tem que ser transversal. Ele tem que se falar muito com as empresas. E a proposta é essa. Até a pedido do presidente, doutor José Vilar, a gente desenvolveu um programa de inteligência empresarial. A gente está começando a fazer uma série de acordos de convênios, de acordos de cooperação, para pegar dados de instituições, como Prefeitura, Sebrae, Firjan, IBGE, e tentar tirar uma inteligência empresarial desses dados, utilizando também inteligência artificial, para tentar ajudar o associado, ou quem quer abrir um negócio na cidade do Rio de Janeiro, qual é o melhor lugar, qual é o melhor produto ou serviço para ele estabelecer, quem é o público daquele produto. Porque hoje o que a gente vê, e aí vou tirar dessa minha fala as farmácias, porque farmácia, eu moro no Flamengo, o que mais tem é farmácia. Acabei de me surpreender, tinha um espaço lá em obra, eu falei, pô, vai lançar alguma coisa interessante. Quando eu vejo, não, é mais uma farmácia, não vou nem falar o nome, que já tem umas quatro no bairro, assim, num quarteirão, você tem um monte de coisa. Mas tem algumas coisas que são modas, e começam a abrir um do lado do outro. E aí eu me pergunto, será que isso é eficiente? Será que não era melhor ter um outro produto, um outro serviço naquele local? Mas talvez aconteça, porque a pessoa não tem acesso a esse tipo de informação. Então, acho que o papel da associação também é ajudar seus associados. Também existem alguns programas de financiamento, às vezes a custo perdido, ou a própria FINEP estimula muito, e acho que também é importante para a associação, a gente tem um espaço aqui, uma espécie de escritório de projetos que apoia os empresários a escrever projetos para se candidatar a esse conjunto de financiamentos e fomentos. A FINEP empresta muito sem ter que pagar, efetivamente. A fundo perdido. A fundo perdido. Me fugiu a palavra. Eu tive ontem com o presidente da FINEP, Celso Pancera, inclusive eu estou organizando para que ele venha aqui em abril, fale para os empresários. Só dinheiro grande, Julio. Só dinheiro grande. Dinheiro pequeno tem que servir a algum... O empresário que não vive aqui para pegar dinheiro com o FINEP não consegue. Pois é, a gente tem a FAPER. Eu costumo dizer... Tem a própria BNDES. Eu costumo dizer que essas coisas são parecidas com o Saci Pererê. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Pois é, mas assim... Mas eu acho muito importante buscar, inclusive de startups que conseguiram recursos com a FINEP, com o BNDES. Então, assim, eu acho que é importante que o empresário pelo menos tenha conhecimento, que ele saiba que existe essa possibilidade. Se ele vai conseguir ou não, como o Claudio falou, são outros 500. Mas eu acho que a gente precisa... E precisa aproximar esses entes da associação comercial para que eles olhem para a associação comercial e talvez criem um programa específico para o médio, para o pequeno. Porque o grande não necessariamente vai precisar. Mas acho que esse olhar para o médio e para o pequeno empresário é importante. E talvez uma empresa como a FINEP ou o próprio BNDES ou a própria FAPERJ possam apoiar projetos de empreendedorismo dentro da associação comercial, conectando esse investimento que eles têm. Porque ano passado também, quando eu fui na Renovation Week, que foi em novembro, tinha uma pessoa, um diretor da FINEP, fazendo uma apresentação ele estava desesperado, porque ele tinha recurso para caramba e não tinha gasto, ou melhor, não tinha emprestado nem metade. E ele já estava em novembro. Isso também ouço. Isso ouço bastante. Eu acho que não falta dinheiro. O que falta são bons projetos. Ou como ter acesso a esses projetos. Ou como candidatar a esses projetos. Então acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Uma boa comunicação. Pois é. E saber como fazer isso, como fazer chegar isso. Mas acho que tudo passa dessa aproximação que a associação comercial passa a ter com esses grandes players de fomentadores e financiadores do empreendedorismo nacional. Isso é muito importante. Cláudio, PUC, academia, como é que a academia no Rio de Janeiro está preparada? E eu queria fazer aqui um olhar não romântico, mas um olhar real das vantagens competitivas desse Estado. Quais são as vantagens competitivas que nós temos aqui para que o empresário que está lá ouvindo a gente fale assim, legal, eu acho que eu posso não só inovar na minha empresa, mas também buscar cumprir esse papel que, de repente, a FINEP não tem conseguido com os menores. Eu vou buscar alguns unicórnios, eu vou buscar algumas empresas e investir. Quais são os espaços? Qual é o diferencial? Qual é o diferencial? Ricardo, tem muito romantismo por trás do que é o Rio de Janeiro e do que é a inovação e do que é o empresário e o ecossistema de fomento. Você falou da academia, eu vou te dar um exemplo de academia. Eu fui professor de planejamento de negócios na PUC-Rio durante 15 anos. E, no início, eu fui convidado lá por um grande amigo chamado César Salim, que é o fundador do empreendedorismo lá. E o César era o dono da cadeira, ele que tinha o curso de empreendedorismo no curso eletivo. Aí começou a ter mais gente, ele me chamou para uma palestra, gostou da maneira como eu falei, me convidou para dar aula e aí ficamos nós dois fazendo dobradinha durante 13 anos e meio, 14 anos. Nos primeiros 10 anos, era uma delícia, porque eu vim, era um curso eletivo, então só vinha aluno querendo estudar, querendo aprender empreendedorismo, com projeto na mão. Viam alunos, eu conseguia ter turmas extremamente diversificadas, era muito eclético, eu tinha aluno de filosofia, aluno de pós-graduação de medicina, aluno de direito, aluno de engenharia, tinha de tudo, então você montava grupos que funcionam sensacionalmente bem, porque tem uma diversidade de ponto de vista. Muito bem, a coisa foi evoluindo, as inovações implementadas pelas faculdades, cada faculdade começou a gostar de ter o seu curso de empreendedorismo, então o direito começou a ter o curso de empreendedorismo na grade do direito, filosofia começou a ter na grade da filosofia, engenheiro, conclusão, acabou que os alunos que vinham para mim nos últimos quatro anos de magistério eram alunos que vinham porque faziam parte da grade obrigatória, não necessariamente queriam fazer empreendedorismo, eles queriam passar na prova e só tinha aluno de engenharia, porque eu dava aula lá no departamento de engenharia, então começou a ficar um negócio totalmente entediante, sem criatividade e acabei falando, mas não é isso que eu quero para a minha vida, não estava ali para ganhar dinheiro, não era professor profissional, sempre tinha a minha empresa e aí acabei desistindo e até hoje é assim, então assim, você se adapta, mas não necessariamente a adaptação é melhor, é o caso do modelo 24 do carro que eu comprei, acho que os projetos de inovação são sensacionais e tem muito dinheiro de fomento, isso que você falou é super fato, tem mais dinheiro do que projetos, o problema é que você vai na FINEP, é mais fácil conseguir 100 milhões na FINEP e para conseguir 100 milhões você tem que ter um projeto que tem a substância para 100 milhões do que 1 milhão, 1 milhão a FINEP não tem condição de dar, não tem braço, eles não tem gente, não tem condição, então eles passam para agentes, a Gerrio, que vai trabalhar com menos dinheiro, mas também não é só isso, que também não é fácil, não, não é fácil, nada é fácil, nada é fácil, mas assim, é mais fácil pegar 1 milhão com a Gerrio do que com a FINEP, 100 milhões é melhor você pegar com a FINEP, menos difícil, por aí, agora você quer ver um exemplo, você falou de um negócio que é batata, nós temos vários movimentos de inovação e de empreendedorismo e de apoio em qualquer lugar, não é só no Rio de Janeiro, Rio, São Paulo, onde você for, só que eles não se falam, eu tive na semana passada com o Gabriel num evento, foi fomentado pela Entrepreneurs Organization, não é eu, lá no Arca Hub de Ipanema, um lugar fantástico, está vinculado a Oi, está ligado, a galera do Saia do Papel, e ele não está integrado, não tem um calendário de eventos municipal ou estadual ou Brasil, sabe, o que tem de evento de inovação? Se eu fosse, eu já falei para a minha mulher, se eu quiser mudar de país algum dia, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o calendário de eventos e ver o que tem ali onde eu posso começar a piruar, é só você ficar zanzando lá e é isso aí, só o fato de você estar presente que a galera já te convida, entendeu? Ah, vem aí! Então, aqui não tem isso, está faltando isso, não tem. Aí eu comecei a escrever aqui, então tá, então a gente faz uma plataforma para publicar ali todos, um calendário de eventos de inovação. Quem banca isso? A associação comercial pode dar chancela, dar o carimbo lá, opa, topei, gostei, mas ela não vai bancar. Quem vai bancar? Não é a FINEP, ela quem vai bancar? Não são os espaços de empreendedorismo, então assim, alguém tem que pagar a conta, galera, quem nos ouve aqui tem que entender que não tem almoço de graça, alguém tem que pagar a comida. E aí onde o Rio de Janeiro tem desvantagem, você falou da vantagem? Desculpa, Rio de Janeiro está em desvantagem com relação aos estados que estão de fato investindo em desenvolvimento de empreendedorismo. Em 1995, aproximadamente, eu passei por um divórcio e, não sei, como a maioria dos homens que eu conheço que se divorciam, querem viajar, mudam de país, não sei o que, eu fui para São Paulo. São Paulo, na época, correspondia a uma filial em São Paulo, a minha empresa sempre teve sede no Rio, tinha uma filial em São Paulo, São Paulo respondia por 10% do faturamento nacional. Falei, pô, tem alguma coisa errada, não é possível, né? 60% do PIB, eu só faturo 10% lá. E nós somos bons, a gente tem pedigree, não é que eu estou um novo entrante, a gente tem... Aí, quando teve o divórcio, eu fui morar lá. Fui morar lá, fiquei dois anos em São Paulo. Depois eu voltei porque eu tinha uma filha, na época, com quatro anos e eu era pai de 15 em 15 dias. Falei, não, não é isso que eu quero para a minha vida e aí eu optei por vir para cá. Mas quando eu voltei, só para você ter uma ideia, a Nasajon São Paulo faturava 50% do total Brasil. A gente passou de 10% para 50%, porque aumentou o bolo, né? Não se aumentou, aumentou o Rio, chegou a 50%. Aí você pergunta, pô, tá bom, o que aconteceu lá? O que que... Nada. Você me pergunta assim, faz um guia aí, o que que tem que fazer para duplicar o faturamento? Não, não sei, nada. É só falta de estar lá. O fato de estar lá, por quê? Porque lá você tem evento por metro quadrado. Você tem... Alguém me falou de 200 eventos por dia em São Paulo. Sabe? Agora mesmo, estou indo, segunda-feira, estou indo para o RP Summit. O que acontece lá? Pode acontecer aqui. Aí quando faz aqui, não tem ibope. Por quê? Vai fazer aonde? Vai fazer lá no Rio Centro. Ou vai fazer aqui na cidade, tem um espaço. A gente tem bons espaços. Agora, estava tendo o IA Summit esses dias no Museu do Amanhã. Mas é que não vai, não gera. Não vem o dinheiro. Então, assim, eu acho que nós temos uma vocação, Ricardo, para o turismo, não há dúvida. Rio de Janeiro é uma cidade, se não for a mais bonita do mundo, como a gente diz, é uma das, é uma cidade maravilhosa, de fato, muito bonita. Pena que as autoridades não conseguem resolver a questão da violência. Isso aí está endêmico, isso aí, enfim, não é governo, não é uma questão que tira segurança de quem está aqui. mas, assim, eu não sei se nós temos essa vocação para a inovação aqui que tanto se fala. Eu acho que hoje, se eu fosse montar, se eu fosse hoje montar uma empresa, eu não montaria no Rio que o ISS é 5%, montaria em São Paulo que é 2%, montaria até em Niterói é 2%. Agora, agora o governo, o município, avivou e liberou uma área ali do Porto Maravilha que você tem uma redução de impostos que mais ou menos concorre com isso. Mas, assim, não tem vantagens do ponto de vista de apoio governamental, não tem vantagens do ponto de vista de ecossistema. Então, está complicado. Quem gosta do Rio como eu, quem adotou o Rio e quer fazer o Rio desenvolver, é corajoso. Somos corajosos. É isso aí. Somos resilientes. É isso aí. A pergunta, então, que fica aqui, é quais as vantagens? Porque tem gente que continua vindo. Quais são as vantagens que eles estão vendo? Então, deixa eu te responder só para finalizar e passar bem que eu vou para os outros. Quando veio a pandemia, a Nasajon foi, como todas as empresas que puderam, foi para remoto. Então, assim, nós em 10 dias levamos 250 funcionários para trabalhar em casa. Com todos os problemas que tinha naquela época, até fundo de varal e fazer reunião no banheiro porque era o único lugar onde tinha parede fixa. Hoje, com os fundos virtuais, essa coisa foi resolvida. Dois anos passados, passam-se dois anos, muitas empresas querem voltar para o presencial e começam a inventar coisas esdrúxulas do tipo trabalho híbrido e coisa do tipo que é a pior dos dois mundos. Se quiser, a gente faz um outro podcast sobre isso. Mas, enfim, querem voltar. Por quê? Porque não aprenderam a trabalhar no remoto. A gente tomou uma decisão estratégica logo três meses depois da pandemia ali e decidimos virar uma empresa remota. Nós, hoje, somos 100% remoto. Tem 237 funcionários trabalhando em regime 100% de teletrabalho. Tem uma sede aqui no Rio que é um co-working. Hoje, eu estava lá, tinha duas pessoas trabalhando. Então, assim, o cara vai lá quando a sogra vai visitar. É um lugar de pouso. Aí, você me pergunta, qual é a vantagem do Rio? Eu te digo, eu, três anos atrás, quatro anos, em 2019, eu tinha 250 funcionários, 90% da minha base, da minha força de trabalho, estava no Rio de Janeiro, por razões óbvias. Vem a pandemia, a gente vira remoto, decide, estrategicamente, se transformar em uma empresa remota, vendi tudo que era imóvel, devolvi os que eram alugados, o pessoal viu que era de verdade. O pessoal que morava em Niterói, que era pertinho, foi morar em São João do Dorme Livre, foi morar no recreio, teve um casal que foi morar em Gramado, muita gente morava na região dos lagos, porque viram que era de verdade, então começaram a se adaptar para morar hoje. Hoje eu tenho, em 2024, minha força de trabalho distribuída em 14 estados brasileiros e três países fora do Brasil. Então você diz, qual é a vantagem de ter a empresa no Rio de Janeiro? É que eu olho pela minha janela e vejo a praia, mas meus funcionários estão espalhados pelo Brasil. Sorry, provavelmente não era o que você queria ouvir. Não, 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 não é. Eu vejo pelo outro lado. Eu acho que é o seguinte, o empreendedor ele vê sempre o lado da oportunidade. Imagina que maravilhoso se todas as pessoas do Brasil pudessem trabalhar no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Remoto em suas empresas estabelecidas em outros lugares. Mas eu acho que assim, brincadeiras à parte, acho que... Na Evato? Temos, não, não, na minha parte, quer dizer, eu acredito realmente, a gente aqui está sempre buscando o lado da oportunidade. você falou da questão do potencial turístico do Rio de Janeiro, já falamos sobre isso aqui, enfim, não adianta nem chover no molhado. O Rio tem os equipamentos locais para eventos, tem esse potencial turístico. E, realmente, você pegar hoje algumas centenas de milhares de pessoas que vão para Austin, no Texas, que eu não sei nem onde é que fica, e com todo respeito ao Texas, que, pelo amor de Deus, sou muito mais do Rio de Janeiro e tem um dos maiores eventos de inovação do mundo lá, quer dizer, por que não também colocar no calendário de inovação, no calendário de eventos, o Rio de Janeiro como esse polo e a melhor coisa do mundo, não é? Você chegou aí na Fenasoft e será muito novo, não é? Não, Fenasoft, não é da minha época. Estou brincando, pior que é da minha época, mas eu não trabalhava com isso. A Fenasoft era a maior feira de informática do mundo, bateu a Comdex. A Comdex era a maior feira de informática do planeta, era em Las Vegas, chegou a vir para cá, fez algumas edições em São Paulo. A Fenasoft era maior do que a Comdex, chegou a ter um milhão de pessoas participando. Onde começou a Fenasoft? No Rio Centro. Na verdade, começou no Hotel Nacional e já na primeira edição foi para o Rio Centro. Rio Centro, primeira edição, Rio Centro, segunda edição, Rio Centro, terceira edição, eu acho que na terceira, não sei se na terceira ou na quarta, foram para São Paulo. A gente teve aqui um programa a respeito do automobilismo e falou-se bastante sobre a saída da Fórmula 1 para São Paulo, enfim, quer dizer, acho que o Rio passou o momento da perda do autódromo. O Rubi da Azul, que era para estar aqui, você já foi para Campinas, na Azul? Sim. o aeroporto é deles, tem centenas de guichês da Azul, avião da Azul, o aeroporto é dele, o aeroporto de Campinas é da Azul. Podia ser aqui. Esse é um podcast de trabalho, então estou amando. Podia ter sido no Galhão, cara, a gente está com o Terminal 1 do Galhão parado, por quê? Porque os governantes da época não chegaram a um acordo, enfim. E Campinas é legal, mas com todo respeito, Guarulhos é uma rodoviária, né, gente? Pelo amor de Deus, o Galhão é muito mais bacana. E está aqui, para quem mora aqui. E eu fiquei sabendo hoje que o Galhão se chama Galhão porque foi construído um Galhão. Ali? Um barco. É mesmo. Eu não sabia. Eu não sabia. Então eu não fui o único a ficar sabendo agora. Eu sou da época que os voos saíam do Rio de Janeiro, os paulistas reclamavam que tinham que vir para o Rio. Que tinham que vir para o Rio. Hoje, para você achar um voo direto do Rio para a Europa, cara, é um sufoco. Reunião de trabalho, então acabou o podcast. É uma reunião de trabalho. Não, já gostei. Olha, a questão do calendário de eventos, excelente. Isso. Eu já registrei o calendário de eventos. Tem várias ideias bacanas. Tem as ferramentas, tem o pessoal e te conecto com a galera que faz isso de olhos fechados. Não, e aí a gente tem, tem a secretaria. E essa ligação, interligação entre os hubs de inovação também. Isso é fundamental. Mas alguém tem que pagar a conta. Pois é. É o hub dos hubs, né? Aí entra o governo com as suas políticas públicas também para apoiar isso. Porque senão não tem jeito, não tem desenvolvimento econômico sem isso. É bonito falar em desenvolvimento econômico, mas sem o apoio não se desenvolve. Então, acho que é importante, é importante sim. Cláudio, está registrado. esse cara que tem essa plataforma, eu tenho um programa de mentoria para empresários, né? Então, esse cara é um dos meus mentorados. Ele tem uma plataforma, ele está implementando agora algo parecido em Angra dos Reis. Ele montou essa plataforma em Angra, onde ele vai fazer exatamente isso que você está falando, não só dos hubs de inovação, mas também de gastronomia. Tudo numa plataforma. Essa plataforma está pronta. Olha só. Então, ótimo. Vamos trazer a turma da moda para essa brincadeira. Eu tive uma conversa hoje cedo. Tem alguma coisa que crie uma conexão melhor na moda do que as curvas do Rio de Janeiro? Impossível. Eu amo Milão, amo Paris, mas não tem conexão melhor com a moda, com o design do que a cidade do Rio de Janeiro. Como que a gente vai transformar ou voltar o Rio de Janeiro a ser uma potência da moda? Porque, gente capaz, nós temos. É só olhar aí o grupo Soma. Moda, audiovisual, são várias indústrias tradicionais do Rio de Janeiro. Há algum tempo, a gente discutia com o nosso Luiz Carlos Barreto, o nosso papa do cinema, e ele falava, olha, nós temos uma dificuldade muito grande. Quais são os pontos que eu consigo fazer uma filmagem? Quais são os pontos? Aí nós temos Velozes e Furiosos em Rio, que não foi em Rio. Não foi no Rio de Janeiro, mas o mundo comprou aquele filme e comprou aquela imagem adolescentes cresceram acreditando que aquela era uma imagem do Rio que nós do Rio falamos, nossa, isso aqui nunca é o Rio. Não vou nem fazer o exercício para descobrir em que bairro foi isso, porque é completamente diferente. Então, eu acho importante essa reunião de trabalho nossa de como que a gente transforma essa realidade numa realidade tangível para que nós sejamos a capital da moda, a capital da iluminação, por que nós não temos os prédios iluminados como deveria? Ah, porque vai consumir mais energia. Conta outra, eu quero o turismo aqui e a gente fala do turismo, mas só 5% do nosso PIB é proveniente do turismo. Como assim, cara pálida? Eu sou a capital? Sim, nós somos. E aqui a gente tem um peso bastante grande que é o petróleo, né? Sim. Tá bom. Mas o turismo precisa avançar porque nós regredimos na quantidade de pessoas visitando o Rio de Janeiro, seja na visitação interna, seja em visitação estrangeira. Então, eu vou voltar agora para vocês. Como que nós vamos transformar essa realidade? Como que nós vamos inovar para que possamos voltar a ser essa capital tão desejada, tão querida, que a gente possa trabalhar e ver a segunda mais bonita praia do mundo e ir trabalhando aqui e jogando o nosso vôlei de manhã cedo ou, se Deus quiser, voltarmos a ter um autódromo para eu ir lá despachar a adrenalina que precisa ser despachada. Você sabe que eu acho contra-intuitivamente eu acho que isso passa pela política. Acho que falta gente competente querendo entrar na política, querendo sujar as mãos, vamos chamar assim, botar a mão na massa. Há movimentos que estão tentando ir nesse caminho, o Movimento Renova, os próprios partidos que se formaram agora. Eu não costumo falar muito de política porque isso gera muito hater, mas eu acho que não tem muita alternativa, porque se a gente não se mexer para começar a escolher políticos que de fato queiram resolver essa questão, e assim, não é fácil, não é fácil porque a questão da violência, por exemplo, cara, as milícias, o tráfego, os marginais tomaram conta e foram apoiando as pessoas. A ausência de Estado, Cláudio, e a ausência nossa, viu? Claro, é isso. A gente normalizou a violência. A gente normalizou. E não é um problema só do Rio, não, tá? Esse é um problema nacional, ele dói mais na gente que vive aqui. Eu estava falando, eu acabei comprando um carro blindado, então eu estava falando com o cara da blindadora, ele me falou, Cláudio, o que acontece aqui é o seguinte, se o cara vier com um revólver, você pode dar tchauzinho para ele, mas se ele vier com uma arma de duas mãos, com um fuzil, aí você tem que descer e rezar. E o problema todo é que em São Paulo, por exemplo, ele só tem uma facção, então não tem briga entre facções, aqui tem cinco facções, e a briga, eles andam de fuzil na rua, não é para você ou eu, não, é um querendo resolver a facção do outro, então assim, o Rio de Janeiro tem uma condição muito desfavorável também nesse sentido, mas eu acho que, como eu te digo, eu acho que a questão é uma questão de longo prazo, e que implica em que nós, nossos filhos, nossos netos, estejamos preparados para botar a mão na massa, para se envolver. Pronto, esse é o nosso ponto. E para escolher pessoas adequadas para nos representar. É o nosso ponto, é o que eu tinha conversado no outro dia, aqui, a gente tem que parar de escolher o amigo do bairro, a gente tem que escolher quem tem competência para tal, ao mesmo tempo que temos que buscar quem pode ser o nosso representante, nós temos que nos preparar, nós temos que ter, Júlio, uma pauta, assim como o Gabriel criou uma pauta do Conselho de Energia, nós temos que ter a pauta. Qual é a nossa pauta? O que a gente conversa com um político quando ele chega? Tá bom, e o que você precisa? Eu vou... Tá aqui, o que eu preciso é isso aqui. Ah, tá, então vamos discutir como realizar isso. Eu acho que passa por aí, né? Esse ano é um ano importante, né? É um ano de prefeito, vereadores, então é o momento de apresentar essa pauta. As mudanças acontecem nas cidades, muito bem falado. Não é o Estado Executivo, não. Não é Lula, Bolsonaro, não. São os 500 deputados que estão lá para votar, os senadores, entendeu? Tem que ir lá. Entra na internet, que é tão fácil. Entra no site do sujeito, vê qual é a proposta dele, mas nada. Não precisa mais do que isso. Eu tenho uma amiga que está concorrendo agora para essa próxima eleição e ela me diz, Cláudio, 80% dos eleitores decidem o voto nos últimos três dias na base do amigo do amigo. O amigo do bairro, como meus filhos falam. E quem você vai votar? Ah, fulano. Ah, então também vou. E tem um outro lado, né? Quer dizer, isso a gente está falando antes da eleição, mas e depois da eleição? Depois da eleição tem quatro anos. Qual é a cobrança que a gente faz? E aí eu acho que eu acredito muito no poder da sociedade civil organizada, entendeu? Eu me envolvo com muitas organizações, enfim, estamos aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro com esse propósito. Eu acredito realmente que a Associação Comercial ela tem essa força e ela é o canal de comunicação do empresariado com o poder público nas várias esferas, principalmente na esfera estadual e municipal. Então, agora, depende de quê? Depende das empresas e das pessoas que representam essas empresas estarem aqui. Não é só reclamar. Apresente soluções, apresente propostas. Muito bem falado, Gabriel. Isso há muito tempo na empresa. Eu, primeiro, comecei lá com 14 anos, enchi o saco do meu avô e comecei a ir nas férias. cada problema precisa ser trazido com uma possível solução. Então, primeiro, eu me desarvorava, falava, caraca, que bruta problema e insolúvel, ficava sem dormir. Não, não era insolúvel. Traz o problema com duas alternativas de solução. Pronto. Em primeiro lugar, os problemas diminuíram absurdamente, ou não, eles simplesmente não eram apresentados a partir do momento que o cara não tinha as duas possíveis soluções. E quando trazia das duas, você acabava encontrando talvez uma terceira, que era o mix daquelas duas. Quais são os problemas que nós temos e as soluções que nós podemos implementar? A gente está falando da criminalidade. Será que parte desse problema não seria minimizado? Eu não sou da parte da segurança, meu segmento é engenharia, mas será que não seria minimizado se os carros de aplicativo e os táxis e os ônibus tivessem câmeras? E essas câmeras conectadas em tempo real e aí passa pelo lado da tecnologia? Ah, não, Ricardo, quem é que ia ficar vendo isso? Cara pálida, a inteligência artificial fazendo reconhecimento de face? Então, já tem casos de várias pessoas que foram presas utilizando inteligência artificial. Mas você tocou num ponto importante, a infraestrutura de conectividade. Você já passou dentro de um túnel falando ao celular? Muitas vezes você perde a conexão. Não. Porque você não tem a propagação do sinal. Então você vai passar com o ônibus dentro... Eu queria falar de tecnologia sem falar de celular. Não, pois é. Mas falta essa infraestrutura também nas cidades. Então isso é impactante para esse tipo de... Aí eu volto lá para o Cláudio. Como é que o Estado está cobrando desse serviço? Aí você tem que olhar para o passado para tentar prever o futuro. Não tem muito por onde ir. Então a questão, por exemplo, novamente voltando para a questão dos políticos, se você olhar o que a pessoa fez nos últimos quatro anos, tem uma leva nova de gente entrando muito competente. Tem os de sempre. e normalmente os famosos são... Mas se você pega uma leva nova que entrou, que trabalhou, que mandou... O meu candidato da última eleição, ele a cada três meses me manda um relatório das coisas que ele fez. Ele mostra o resultado. Pegando um gancho, Cláudio, desculpa te interrompendo. Pergunta, acho que 80% da população não sabe em qual vereador ele votou na última eleição. Não sabe em deputado federal. E o vereador, eu faço aí uma analogia ao processo de governança corporativa, a Câmara dos Vereadores, ela é o conselho de administração da cidade. É ela que... Muito bem. O governo, o prefeito, ele não governa sozinho. Então, assim, as pessoas não... A sociedade precisa se envolver mais. A sociedade reclama demais, mas ela se envolve de menos. Então, assim, é difícil você conversar com alguém que não lembra o vereador que votou, o deputado que votou há dois anos atrás. Não é muito tempo, não. Há quatro anos atrás. É isso. Vai lembrar do majoritário. Sim, por conta, principalmente por conta dos conflitos. Mas, para o vereador, para o deputado, não lembra. Agora, tem um caminho alternativo à política. Não é alternativo, é complementar. Porque o político... Escolher bons políticos é mandatório, dever de civismo, vamos estudar antes de votar. Mas tem uma galera com parcerias públicos privadas. Tem um amigo meu de faculdade, que ele tem um... Eu esqueci agora o nome, senão eu mencionava. mencionava o nome. Mas tem uma ONG, que é uma ONG para segurança no Rio de Janeiro. Então, eles trabalham em parceria com a polícia, trabalham analisando... É o Gabriel. Gabriel, não é? Não, o meu amigo é o Wolf. Não, não, mas acho que o programa é Gabriel. Ah, não, não. Deve ser outro, mas tem outro nome. Não me recordo agora qual é. E, cara, eles estão com um trabalho muito forte, já de muitos anos, para monitorar as áreas da cidade, onde tem mais crimes, então a polícia desvia para lá. É uma questão de inteligência, de logística. Mas muito pouca gente conhece. Você vê, eu nem lembro do nome da empresa agora. Tinha que estar, cara, na ponta da língua isso. Então, são esses os pontos. Já que a gente está em uma reunião de trabalho, o que a gente pode propor? Porque as pessoas estão ali nos assistindo. o que muda a sua realidade? O que muda a sua realidade? Vem para cá conversar com a gente, porque tem muita gente bem capacitada, pronta, embora sejamos poucos, mas somos muito trabalhadores, muito esforçados para fazer esse processo de mudança. Então, você falou muito bem da questão da telefonia. Eu rodo muito. e muitas das reuniões a gente acaba fazendo pelo celular no carro. E a gente não consegue completar uma chamada. E isso não é no Rio. Isso é em boa parte do país. E na hora que você fala de Rio e São Paulo, você já tem ali o maior centro de consumo da América Latina. E nós não temos uma comunicação minimamente adequada como deveria ser. já tivemos um sistema de telefonia melhor do que temos hoje. Hoje. Nós já tivemos um sistema de telefonia bem melhor do que o que temos hoje. Mas quem é que vai cobrar? Quem é que vai cobrar? Talvez, Júlio, isso caia na sua mão como inovação, como tecnologia, chamar as operadoras aqui e entender. Vamos entender. Ah, não, olha, nós não temos responsabilidade de fazer conexão no alto da Boa Vista. Eu não acredito que seja isso, não, tá? Mas se assim entenderem como que nós, como sociedade civil organizada, vamos mudar isso porque existem equipamentos para aumentar o sinal. se nós temos que atuar nisso daí, vamos atuar nisso daí. O que a gente não pode é ter esse problema de comunicação. Como é que você faz rastreamento de caminhão? Eu não conheço, não é minha praia, mas assim, existem alguns rankings chamado, tem um, por exemplo, chamado Connect Smart Cities. A infraestrutura passa para falar de cidades inteligentes, você precisa falar de infraestrutura básica, conectividade. E o que tem nesse ranking e o que aparece muito é a dificuldade que as operadoras têm junto aos municípios e cidades de conseguir autorizações e aí muito da linha de legislação para colocar repetidoras, colocar antenas. Então, assim, acho que passa pela facilitação, inclusive, de uma mudança de legislação para que isso aconteça. Não acredito que seja apenas má vontade. Talvez tenha uma burocracia, talvez tenha algumas amarras de legislação que precisam ser revistas para que isso, de fato, aconteça. Então, eu sou apaixonado por moto. Sou motociclista, gosto de Harley Davidson, quer dizer, só gosto de Harley Davidson. E aí eu tive a oportunidade, ano passado, eu fui a um evento em Las Vegas, eu falei, cara, vou pegar um pedacinho da Rota 66, né? E aí aluguei uma Harley Davidson lá e fui fazer esse pedaço até o Arizona, dali de Las Vegas até o Arizona. O que me chamou para ver qual Harley que você pegou? Eu peguei uma Heritage e eu tenho uma Street Glide. E aí o que que me impressionou, cara? Eu botei o celular, comprei um suporte, botei o celular, o sinal não caiu em momento nenhum. Ele é constante. No meio do deserto, né? No meio do deserto e você não vê poste, porque não tem poste, você não vê antena, você não vê... Aí eu fico me perguntando, cara, como é que esse sinal se propaga? Deve ser satélite, sei lá, por onde veio, pela Terra. que para a gente usuário pouco importa. O que importa é você ter uma condição de ter comunicação, não só por conta da segurança, mas que o trabalho, que o desenvolvimento continue. Imagina você sofrer um acidente em uma estrada à noite, um enguiço, quer que seja, você não consegue ligar para você pedir um socorro. Você tem que esperar alguém passar para perceber que você está ali e te socorrer ou chamar um socorro. isso pode ser crucial para o tempo de vida da pessoa, dependendo do acidente que for. Se você não for socorrido em tempo, você perde a vida. Então, assim, essa infraestrutura básica a gente precisa desenvolver. Melhoramos? Acho que melhorou muito. Se a gente olhar como era antigamente, antigamente, bem antigamente, a gente evoluiu. Mas a gente precisa evoluir mais, precisa evoluir muito mais, porque essa infraestrutura básica que vai tornar as cidades inteligentes, vai tornar as cidades inovadoras. Então, isso, acho que isso a gente precisa avançar. Isso o governo tem um papel fundamental. Ô, Júlio, Cláudio e Gabriel, a gente fala muito em cidades inteligentes, e é inevitável passar por esse tema, como você agora está tocando, de cidades inteligentes. Eu costumo dizer que uma cidade não é inteligente se os elementos que a compõem não são. É muito fácil você falar uma cidade inteligente e imaginar o semáforo no Rio de Janeiro, o sinal, se comunicando um com o outro e estar interagindo para dar fluxo no trânsito, reduzir o consumo de combustível, o tempo nas estradas, nas pistas. Mas, espera aí, será que as câmeras do comércio estão conectadas? Isso não tem uma relação direta e objetiva com as da prefeitura. mas elas podem estar como há um bom tempo. Eu já me coloquei para a prefeitura, eu falei, eu posso fazer, disponibilizar as câmeras da empresa para ajudarem nas localidades onde a gente tem prédio. Eu estou esperando até hoje essa comunicação. Mas isso acaba sendo reativo. Quando o custo é meu, o custo é meu, eu estou aliviando a prefeitura porque eu já tenho essas câmeras. cadê os elementos que compõem essa cidade? Seja num prédio, a gente fala de smart grid. Tudo que a gente falou aqui dessa infraestrutura de comunicação se aplica totalmente à infraestrutura de energia, seja a distribuição de energia elétrica, seja a rede de distribuição de gás, enfim, isso aí é infraestrutura fundamental, né, gente? O Cláudio está ali nervoso. Eu estou nervoso. Então solta. A gente está falando de semáforo inteligente, de câmeras e o caramba. E eu acho que a solução não passa por aí, não passa por tecnologia. Acho que a solução passa pela conscientização das pessoas. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ir para Gramado recentemente, mas, cara, Gramado é uma Europinha dentro do Brasil. Você passa lá, as pessoas param na faixa de pedestre. Não tem sinal lá, tem rotatória. E as pessoas sabem que quem já está na rotatória tem prioridade. Então, se você está chegando lá e tem um carro na rotatória, você espera o cara dar a volta dele e ir para lá. Não precisa de sinal, não precisa de semáforo. Aqui, você tem o semáforo verde, tem o semáforo vermelho e a galera atravessa, sabe? E, assim, é a cultura da cidade. E, Cláudio, o que mais me chama a atenção, desculpa, é a mesma pessoa que avança o sinal aqui, é a mesma pessoa que para lá na faixa sem sinal. Não, e tem outra. Eu, quando volto de gramado, estou mais propenso a parar nas faixas de pedestre, né? Eu paro hoje nas faixas de pedestre, principalmente quando tem pedestre atravessando, óbvio. Já levei uns dois tombos atrás e o cara reclamando. Pô, faz de pedestre, irmão, fica atravessando. Isso quando eu não paro aqui e a galera fica aqui, o coitado do atravessador fica aqui na frente do meu carro esperando, fica aí tranquilo, deixa eu ir parar. É assim, é conscientização. Eu acho que campanhas de conscientização acompanhadas, claro, por câmeras e por gente que faça... Porque se você tem um guarda municipal que está ali e vê o sujeito passar pela frente de um semáforo vermelho ou por cima de um... ou estacionar, ou parar, o sinal está vermelho e o sujeito para em cima da faixa de pedestre e o guarda está ali na esquina e não faz absolutamente nada. Então, a cultura da cidade é a que pode. começa a multar em três meses e ninguém vai pagar. É isso que eu ia falar. Estava esperando você comentar isso, porque eu acho que... Ah, tem uma questão educacional que é importante, mas eu acho que é aquela velha história do americano, né? Você tem a cenoura e a chibata. Quer dizer, então, assim, você tem que ter a educação, você pode ter mecanismos de incentivo, de reforço positivo, mas você tem que ter o enforcement desse negócio. Você tem que ter o punitivo, porque senão também é brincadeira. E aí eu acho que vem a tecnologia, com as câmeras, com a tecnologia, você tem aí avanço de sinal, etc. Acho que esse tipo de coisa tem muito ainda a ser explorado de uma forma inteligente. E é o que eu falo, não precisa inventar. Faz benchmarking, tem um monte de cidades, tem um monte de... Não precisa nem sair do país, não. Você tem um monte de soluções interessantes acontecendo aqui no Brasil. É adotar isso. É adotar. É adotar. A menina que estava aqui antes da gente, eu estava assistindo aqui a conversa dela com o Ricardo, ela falou um negócio, cara, que eu prego desde o início. A gente não precisa de leis novas. É bom, às vezes, de vez em quando, apareceu uma lei nova para ajustar alguma coisa. Mas as leis que a gente tem, se elas forem seguidas, já está muito bom. Nós temos muito mais leis que a América tem. Então, a gente estava conversando aqui com o Tessio Lise Silva. e ele falou a quantidade de entendimentos possíveis nesse maranhado de leis. É isso. Aí uma, de repente, contrapõe a outra, cria um paradoxo. Então, assim, eu estou bem feliz. Eu acho que a gente conseguiu extrair aqui alguns pontos para essa conversão, aumentando o trabalho. esse aqui do Cláudio, hein? Excelente. O Cláudio do Júlio, do Gabriel, do Ricardo. Não, o Júlio, você não entendeu, o negócio é o seguinte, o Júlio vai implementar esse negócio todo, entendeu? A responsabilidade é pouca, né? Vou sair daqui com muito dever de casa. É, porque nós temos que construir e o que o Cláudio falou foi uma injeção de ânimo, Cláudio, porque nós temos que botar a mão na massa, porque a partir do momento que nós estamos numa posição de liderança, nós temos uma responsabilidade maior, né, Gabriel? Com grande poder vem grande responsabilidade. o que a gente não acredita. Eu não acredito nisso. E eu e Gabriel tivemos essa semana num assunto que a gente não acredita, mas ouvindo, ouvindo, para ter mais certeza que a gente não acredita ou até mesmo mudar de opinião. Então, nós precisamos participar. A gente precisa, evidentemente, nós somos uma casa, enquanto associação comercial, uma casa, eu ia dizer apolítica, mas nós não somos apolíticos, porque o ser humano é um ser político. A partidária. A partidária. A partidária. A partidária. Ou partidária do empresariado. A nossa bandeira é a bandeira do desenvolvimento, é a bandeira do empresário. E é muito interessante uma coisa, a gente fala de impostos, e eu ouvi o presidente da Federação de São Paulo, de Minas Gerais, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, falando, gente, quem paga imposto é o consumidor, é a dona que compra o feijão, que compra o arroz, não é o empresário, ninguém está penalizando o empresário com mais imposto. Você, sim, está dificultando a economia do país, mas penalizando quem paga esse imposto lá na ponta. Então, essa ótica, o compartilhar desse conjunto de informações é a cota que nós, como associação comercial, como centro de negócios da associação comercial, estamos dando para trazer mais gente para esse jogo, para esse processo de mudança. Então, vamos lá para as considerações finais. Gabriel, começa contigo. Sempre eu, rapaz, que mania de perseguição. Eu acho que a inovação, ela tem esse poder, de transformar as coisas. Adorei a fala do Júlio de que, para inovar, não precisa inventar, mas é isso, olhar processos, tornar aquilo que já existe melhor. Eu acho que isso tem um poder transformador muito grande, tanto no nível pessoal, quanto principalmente para as empresas, que é o que a gente está falando aqui, para os negócios. E eu acho que, apesar de todos os pesares que a gente discutiu aqui, o Rio e o Carioca, ele tem essa verve, ele tem essa vontade, ele tem essa criatividade. dizem que o pai da inovação é a preguiça, porque se a gente não tivesse preguiça, a gente não tinha domado o cavalo para levar a gente de um lugar para o outro. Se a gente não tivesse mais preguiça ainda, não tinha inventado o carro, que é melhor que o cavalo, e assim a gente vai. Então, eu acho que a gente tem essa, o Carioca tem essa verve. A gente falava antes que a gente vai hoje nas grandes empresas mais badaladas em São Paulo, inovadoras, tecnológicas, e é tudo Carioca lá dentro, gente. Quer dizer, hoje o Rio de Janeiro ele é um enorme exportador de mão de obra qualificada, acho que é isso que a gente tem que reverter. Então, acho que a inovação está dentro da gente, mas eu acredito realmente que a gente tem esse papel como sociedade de cobrar essas infraestruturas básicas, enfim, seja da infraestrutura física, seja dos hubs, seja da interconexão, enfim, acesso a financiamento, acho que esse aí é o que eu tiro da conversa hoje e ficamos com esse trabalho de casa aí para cobrar. Muito bacana mesmo. Bacana. Claudio? Então, Ricardo, como consideração final, eu diria aqui que há esperança desde que haja ação. Quando você junta tecnologia, inovação, com vontade de fazer e com princípios e valores, você consegue ter um resultado mais positivo. Depois desse incidente com a minha mulher, a gente começou a viajar em algumas cidades e países que poderiam ser possíveis moradas para a nossa velhice, mais tranquila. E até agora não achamos nenhuma. Não achamos nenhum lugar que a gente dissesse, puta, aqui eu vou estar assim, com prós e contras que todos os lugares têm, que a gente tivesse. Tivemos, fiz uma temporada em Porto, em Portugal, fiquei um mês e meio lá. Fiz uma temporada em Lisboa, em Portugal, fiquei um mês e meio lá. Fiz temporada em Londres, fiz temporada... Cara, olha, eu já estou buscando lugares mais tranquilos para morar há algum tempo e não acho nenhum lugar que eu diga aqui eu vou estar melhor. Nenhum melhor do que o Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que isso serve como esperança de que nós podemos, se houver vontade, vou chamar aqui de vontade política, mas é vontade empresarial, é vontade pessoal, é vontade de fazer alguma coisa e não apenas esperar que eles, entre aspas, façam. Que alguém faça, seja quem for, que alguém faça. Alguém tem que, tem que fazer, não, não tem que, é você que tem que ir lá e fazer, sabe? E aí, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para a tua audiência, se tem alguma coisa ruim, se engaja, se mete aí, nem que seja apoiar um político que você acha que está indo na linha que você quer, ou alguma ONG, ou alguma empresa que tenha uma... Tem muitas empresas hoje que estão defendendo os seus produtos por meio de propósitos. Ah, o propósito da minha empresa é isso, a cada camisa que você compra aqui eu dou cinco pratos de aluguel. Se você se identifica com... Tem outros que dão propete, se você se identifica com esse propósito, cara, vai fundo, mas fala objetivamente. Se você gosta desse podcast, acho que isso aqui pode ter um impacto positivo, participa, se engaja, comenta, compartilha, dá o like, entendeu? Não gostou também? Participa. Agora eu não gostei, você falou merda, entendeu? Sim, sim, sim. Não, é verdade. Está liberado, está liberado. Está liberado, está liberado. Não é para crianças. Eu acho que esse papo, quanto mais real que é o que a gente procura fazer aqui, melhor, porque a gente vai conseguir engajamento. As pessoas são bastante capacitadas, as pessoas são bastante engajadas aqui, então se você não sabe aonde, vem para cá. Conta aí, Júlio. O conselho do Júlio vai fazer um processo de transformação importante. Se você é da tecnologia, vem aqui conversar, vem participar. E participa do conselho, esse é o objetivo mesmo, quanto mais cabeça pensando, ninguém aqui é dono da verdade, muito pelo contrário, é por isso que a gente tem que se falar, a gente tem que debater, tem que discutir, ouvir a opinião de um, ouvir a opinião de outro. Moramos em uma cidade maravilhosa, eu fico com uma pena, quando eu vejo gente saindo da cidade do Rio de Janeiro para morar em Portugal, qualquer outro lugar que seja, e saindo por coisa básica, segurança pública é coisa básica, educação é coisa básica, saúde é coisa básica, eu acho que se a gente tivesse isso, ninguém ia sair, tem um monte de gente indo para Portugal, para morar em Portugal, é legal, Portugal é uma delícia, mas Porto, ele falou, vai no frio no Porto, agora está nevando lá em Braga, que é uma cidade que eu adoro, Braga, mas está nevando, deve ser ruim morar lá nesse período, neve é legal, comendo um produto no Mercado Livre de lá, pois é, cinco dias para chegar, a própria administração pública lá, os serviços públicos, pois é, então assim, a gente é muito melhor, só que a gente precisa como sociedade não normalizar as coisas, a gente precisa reagir a essas coisas, não estou falando, óbvio que não é para ninguém enfrentar nenhum assalto aqui, não é isso, mas a gente já não pode aceitar, mas tirar essa síndrome de vira-lata, pois é, ontem mesmo, eu voltei com uma amiga, ela falou, pô, comprei um celular barato, instalei uma conta do meu banco só, porque está com medo de ser sequestrada, e aí ela tem que, ela falou, não, só tem um limitezinho pequeno, eu vou perder o celular e mil reais de Pix, cara, olha que ponto a gente chegou, a gente tem que comprar um outro celular, gastar dinheiro para isso, por mais barato que tenha sido, deixar uma conta só de banco para perder mil reais no Pix, a gente não pode aceitar, isso não pode ser normal, a gente não pode permitir que nossos filhos, e eu tenho uma filha de 16 anos e uma de 7, uma de 4, eles não podem passar por isso, não podem passar por esses traumas, que são traumas que às vezes ficam para a vida inteira, a gente não sabe a que ponto a gente está exposto à violência, então às vezes acho que a gente normalizou demais essas coisas, e o Cláudio deu o exemplo de Gramado, são as mesmas pessoas daqui do Rio que vão para Gramado e lá é respeito, aqui não, então o meio faz isso, o meio transforma as pessoas, se existe um meio ruim, a gente tem que reverter esse meio, para contaminar as pessoas, para que tenhamos um ambiente melhor do que o que a gente tem hoje, e isso, não sei se tem algum gancho com inovação não, mas a inovação está disposta para isso, vamos inovar pelo menos na maneira de pensar, na maneira de agir, que eu acho que isso já é suficiente para a gente, se cada um fizer o seu papel, cara, certamente isso contamina a sociedade, o que o Cláudio falou, divulga, fala, mostre o teu ponto de vista e tenta trazer, seja um influenciador, não esses influenciadores de internet, como a gente vê por aí, mas um influenciador do bem, um influenciador com responsabilidade, para mudar a sociedade, esse é o nosso papel. É, e se você ainda não foi contaminado, se inscreve no canal, vai lá, clica no sininho, vem, vem junto conosco, como o Cláudio novamente falou, comenta, coloca os seus pontos e nós vamos dar atenção aos seus pontos, porque você faz parte desse ecossistema e para transformar esse ecossistema, nós precisamos de você. Então, vem com a gente. Gabriel, brigadíssimo. Cláudio, muito obrigado, professor, mais uma vez aí com a gente. Júlio, estamos contigo. estamos contigo, que você precisar de apoio no conselho, eu acho que essa questão da transversalidade é fundamental, passeia, nós temos 25 conselhos empresariais aqui na Associação Comercial, são 25 think tanks que vão discutir de uma forma mais ampla todas as questões e agora nessa gestão que o Josie entendeu a importância de termos um centro de negócios e que o canal de comunicação desse centro de negócios da Associação Comercial é esse podcast. Vem para cá, se você não quer discutir mais amplamente os temas, mas quer fazer negócio, vem para cá e vamos falar de negócio e com isso melhorar o nosso estado e o nosso país através desse estado. Vem conosco.